É uma vitória esperada, Lívia, e agora Valença terá um olhar melhor por parte do Governo do Estado. Só retificando, Batista, eu sou vereadora do Solidariedade, coligada ao PT, porque como você sabe, depois de uma maioria expressiva dessa, pode ser que venha a mim uma cassação. Mas não venha, valencianos, porque a minha promessa a vocês é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Sou muito grata aos valencianos que me receberam com muito carinho, muita gratidão nas suas residências e dizer a vocês, que são meus irmãos valencianos, assim como posso chamá-los, que hoje eu não tenho palavras para decifrar tamanha alegria que eu estou sentindo. Mais obras para Valença com esse novo governo? Claro, como eu mencionei ontem e hoje nas urnas foram mostradas que Valença realmente está com um time que trabalha, está realmente com um time que dá oportunidade para o povo. E se depender da vereadora Lívia Nogueira, como eu disse em cada casa de todos os valencianos, que força e coragem de correr atrás eu tenho e tenho certeza que com o meu time, o time do povo, nós vamos trazer mais e mais para o desenvolvimento da nossa cidade. Palavra só de agradecimento. Quero só agradecer a cada um de vocês e dizer, como eu disse na entrevista, vamos comemorar, o Rafael é o candidato do Lula, eleito no nosso Piauí e com maioria na nossa cidade, porque Valença sabe quem realmente trabalha por ela, Valença sabe quem é valenciana e que trabalha com amor, não trabalha para se glorificar. Então quero parabenizar a nós, a equipe do povo, agradecer a toda a minha equipe, que tiveram incansavelmente comigo cada dia nas ruas e dizer que todos os dias a vereadora Lívia Nogueira vai estar ainda mais com força e coragem para lutar pelo desenvolvimento de Valença, por mais geração de emprego para Valença e dizer a vocês, contem comigo, a vereadora Lívia Nogueira está lá por vocês e para vocês. Muito obrigada, valencianos. Um forte abraço.